Música Vamos começar a fazer o ovo de óleo Separe os ingredientes e mãos a massa Separe os biscoitos do creme Música Com um mix ou um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até virar uma farinha Música Coloque um pouco de manteiga, o leite condensado e a farinha de óleo Mexa e acrescente o creme que vem junto com o biscoito Música Com meio ovo, preencha com um brigadeiro de óleo E em seguida, coloque uma camada de biscoito e repita novamente Música Música Com uma caixa de ovo de colé, coloque um pouco de celofane picado Para dar um acabamento Música Para poder dar de presente Feche com papel celofane e coloque uma fita Como eu disse no início do vídeo, eu fiz um ovo de bolo de cenoura para o Rodrigo Mas infelizmente os arquivos foram corrompidos e eu perdi Música 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 Música